Nesta quarta-feira, dia 18, às 19h30, na Câmara Municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos de Confresa convida todos os funcionários para uma palestra com a Juíza do Trabalho, doutora Janice Schneider, com o tema Assédio Moral. Isso, nós convidamos a Juíza do Trabalho para estar apresentando, fazendo uma palestra sobre o tema Assédio Moral com os trabalhadores da Prefeitura. Até porque nós temos presenciado e, às vezes, até sentido, junto aos trabalhadores, que muitos é coagido em participar das Assembleias dos Servidores por intimidações de chefia da administração da Prefeitura. Então, o sentido de, às vezes, a juíza, que tem uma pessoa com toda a propriedade para estar falando sobre o assunto, nós convidamos para estar abordando essa palestra, esse assunto, que é importantíssimo para os trabalhadores terem conhecimento, para que venham a entender que, se acontece isso no âmbito do trabalho, no dia a dia, eles não podem viver refém dessa situação. Até porque os trabalhadores, nós temos liberdade de participar da organização que somos nós, enquanto sindicato, e ninguém pode privar o trabalhador de participar de uma organização que é nossa, dos trabalhadores. E nós temos sentido isso. Até porque nós, enquanto servidor público da Prefeitura de Confresa, nós temos passado, desse tempo de 2009 para cá, só demandando prejuízos. Prejuízo referente ao não cumprimento de leis que garante melhoria salarial, que garante melhoria nas condições de trabalho. E a entidade, na nossa função, nós vem buscando conscientizar os trabalhadores de que isso é ruim para nós. E todos sentem no bolso e, às vezes, não participam da Assembleia, da organização da entidade que é dele, que ele faz parte, simplesmente por coação, por parte de chefia, intimidações, ameaças, que nós não podemos viver refém disso, enquanto trabalhadores. E o convite que a entidade fez para juízo é justo para buscar esclarecer, levar o conhecimento a esses servidores, que eles não devem viver oprimidos no seu âmbito de trabalho, e que tem que haver a participação para a gente participar da construção desse Brasil nosso, desse país, que nós vem aí buscando construir um regime democrático de direito. Que hora que é, Paulo? Às 19h30, e reitero aqui, convidar todos os trabalhadores para estar presentes nessa Assembleia, é muito importante, a doutora Juíza aceitou o convite, vai estar lá palestrando sobre o assédio moral, e após a palestra nós trataremos sobre pautas pendentes referentes ao funcionalismo. Vai ser realizado na Câmara Municipal de Confresa, às 19h30, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2013. A Câmara Municipal de Confresa 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 A Câmara Municipal de Confresa